Fazer o perfeito copo de café da SoftBrew é tão fácil, é revolucionário. Simplesmente coloque o filtro dentro da garrafa, adicione uma colher de sopa por xícara de café, despeje a água fervente, tampe e deixe preparando por alguns minutos. E é só isso, a perfeita xícara de café preparada com requinte está pronta. Porque o SoftBrew é tão simples, para lavá-lo basta utilizar a água da torneira. O método SoftBrew foi inventado por George Salden. O segredo está nos milhões de poros no filtro. O filtro permite que o café repouse no coração da garrafa, adquirindo um sabor rico e mantendo o pó separado do café. Este conceito revolucionário está sob proteção de uma patente internacional. Finalmente, o café do jeito que era para ser feito. O café do jeito que era para ser feito. O café do jeito que era para ser feito.